Música Eu já atendi uma cliente que tinha um cabelo com o pedromínio predomínio de feomelanina, mas para descolorir deu bastante trabalho. Aí ele pergunta, por que isso acontece se ele já sai de um fundo de clareamento laranja? Muito legal sua pergunta, viu João Vitor? O que acontece? A eomelanina é muito mais fácil de ser degradada do que a feomelanina. Quando você pega um cabelo castanho, castanho, escuro, número 3, e você aplica o pó descolorante, você não enxerga o violeta saindo, você já enxerga o vermelho. Então, quando você vai lá 10 minutinhos depois e abre o papel, ele já está um vermelho laranja. E isso faz com que o pigmento seja degradado mais rápido. Quando você pega um cabelo com feomelanina, que a concentração do laranja é evidente, tem tanto laranja ali que é difícil de retirar e ele demora um pouquinho mais. É uma regra? Não. Porque nós sabemos que existem outros tipos de melanina, além da eu e da feuta, ok? Mas como regra, quando eu falo de eu e feo, a feo tem o pigmento mais denso. Então, você demora muito mais para chegar no amarelo do que quando você está na eu. Engraçado, né? Mas é assim. Eu digo sempre que cabelo é uma caixinha de surpresas. E quando você tem um olhar clínico, né? Um olhar técnico para o cabelo, você fala assim, gente, não é que é verdade mesmo? Às vezes você precisa fazer uma aplicação muito mais técnica num cabelo a partir da cor natural 6 do que num cabelo 4. Mas isso tudo a gente só aprende realmente na prática. Mas uma ótima observação. Ok, minha galera, minhas vozes do Olimpos. Tenho uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para fazer na hora que você for fazer a bonequinha. Ok. Você vai pegar a boneca para responder, tá? Então, Mariana, eu vou fazer a sua pergunta, mas no momento certo, ok? Certo. Então, eu vou falar agora de mecanismos de clareamento para cabelos naturais ou coloridos. Quando eu falo de um cabelo natural, eu tenho um mecanismo artificial de clareamento com coloração. Nesse caso, o nosso peróxido de hidrogênio, que é a nossa oxigenada, Itália Oxi, é o nosso peróxido de hidrogênio. E aí, muita gente fala assim, por que ele está falando de peróxido de hidrogênio antes de falar do mecanismo de clareamento? Porque ele é mais importante. É isso mesmo. Tem muita gente que se preocupa tanto com a descoloração e com a coloração e esquece do oxidante e não dá tanta importância. O oxidante é o combustível de tudo isso, de toda essa transformação. Então, eu gosto de deixar isso bem claro, porque o que eu mais ouço é eu posso utilizar com outro oxidante? Né, Everson? Eu tenho oxidante de outra marca, eu posso misturar com a sua coloração? Eu sempre digo que quando o produto é seu, você pode fazer o que você quiser. Mas não deve. Por quê? Quando você tem um produto formulado, os ativos falam entre si. Então, quando eu tenho um bom oxidante para trabalhar com um pó descolorante ou com a minha coloração, os ativos, eles conversam entre si. Então, eu tenho agentes catalisadores que acionam as proteínas contidas na coloração e contidas no pó descolorante. Eles que fazem com que esse tratamento, esse mecanismo de coloração tenha um resultado final satisfatório. É muito importante, quando eu falo de coloração, por exemplo, nós aprendemos que o oxidante clareia um tom, o oxidante clareia dois tons, três tons e assim por diante. Se eu não tenho um oxidante com poder controlado, estabilizado, que as proteínas conversam entre si, esses tons de clareamento não chegam. Então, eu posso, no final, ficar frustrado do resultado da coloração não ser como eu imaginava, tá? Então, é muito importante isso. Sempre, sempre usem Italióxi na medida do fabricante, na medida correta, pra que vocês consigam o resultado de cor que a gente promete aqui nos nossas lives e nos nossos conteúdos, ok? Então, nesse caso aí, meu alcalinizante no mecanismo de coloração, pra clarear um cabelo, pra virar uma morena iluminada, é o Superclareadores. São Superclareadores. É uma série que te dá um resultado fenomenal. Preciso só mudar de tela. Espera aí. E aí, ó, o que eu fiz aqui pra ficar mais legal pra vocês? Nós temos, pra quem chegou agora aí, ó, e não conhece Italian Hair Tech, e se você que já usa, já conhece, já tá na marca, não conhece todas as ferramentas que a gente oferece, nós temos um aplicativo. O aplicativo Italian Hair Tech, que você vai achar lá na lojinha de aplicativo do seu celular. no App Store, né, nas lojas que você pesquisa seus aplicativos no telefone. E no nosso aplicativo, além de toda a informação de produto, nós temos uma cartela de cores. E aí, o que eu fiz lá? Plintei o meu celular, ó, essa é a tela do meu celular, plantei e colei no slide pra vocês verem a perfeição que é quando você... Não tem desculpa, gente, de falar assim, ó, não conversei com a minha cliente, não mostrei a referência porque eu não tinha cartela. A cartela tá no celular e todo mundo tem celular. E não precisa de Wi-Fi pra usar, porque você tem opção offline. Então, baixa o aplicativo, deixa tudo no seu celular e conversa com a sua cliente. Ok? Então, vamos lá. Eu escolhi aí, ó, três superclareadores e coloquei a referência do 00S junto. Essas ferramentas, elas te dão a possibilidade de criar a morena iluminada. Como é o resultado desta morena iluminada? É a morena iluminada com muita naturalidade. Pouco contraste, iluminação pontuais, e vai depender muito da quantidade de mechas que você faz. Mas você vai conseguir um clareamento, um clareamento de três tons, quatro tons, a depender da sua cor natural. Ok? Pra quem já usa superclareadores, já vai ter aí uma dica a mais, né, uma possibilidade a mais de utilizar os nossos produtos. Deixei aí pra vocês, ó, que a série 11 e 12 clareia quatro tons a partir de uma base natural 6, com a presença de feomelanina. A mistura é importantíssima pra que eu consiga clarear esses tons, ok? Então, toda vez que eu estiver falando de superclareador, a minha medida é 1 por 2. E sempre que eu estiver utilizando superclareador, eu vou utilizar sempre com 40 volumes. Olha que legal! 1 por 2, medida correta. Itália Oxi, 40 volumes, que vai permitir o clareamento de quatro tons a partir de um cabelo natural 6. É só desta maneira que eu consigo chegar nesse clareamento, ok? Vamos lá, adoro os mitos. João Vitor, e as misturas de oxidante? Funcionam ou é mito também? Por exemplo, 20 mais 30 volumes, vai ser um 25 volumes? Não existe! Não, João Vitor! Não pode, não deve, não tem como. Primeiro que não tem como a gente medir, certo? Então, assim, uma coisa é estar escrito 20, outra coisa é estar escrito 10. Misturar os dois. Dependendo da quantidade de tempo que o oxidante está aberto e o outro não, principalmente se não for Italian Color, você não tem uma estabilidade do oxigênio lá dentro, da presença do oxigênio. Então, isso faz com que essa volumagem seja totalmente irregular. Então, você não pode fazer essa matemática e não deve. Se você quer um oxidante de 25 volumes, para que sofrer usa 30? É muito mais legal, por quê? Quando você tem dúvida se vai clarear, porque é melhor clarear mais. Na dúvida de clarear, clareie sempre um tom a mais. Porque tinta não clareia, tinta. É mais fácil escurecer meio tom, um tom, do que você ter que clarear por uma matemática que não existe, ok? ышante. Música 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 Obrigado.